E no vídeo de hoje, espero que dê certo. E vai ser muito legal essa experiência, vai ser muito boa. Aí, aqui na parte de cima, eu vou regulando. Olha a situação que tá aqui. Faz seis anos que eu não vejo os meus pais, eu já tava quase esquecendo. Mas enfim, vou atualizando vocês aí. Bom, eu vou deixar ela descerta aqui nesse cômodo. E aí, deu certo aí? E a gente já veio aqui na plataforma. O bom que aqui tem um lugar pra gente colocar a mala. Gente do céu, olha que linda, que lindo, né? Esse coqueiro. Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Chegou o dia. Hoje é dia 13 de junho, às 10h24 da manhã. Estou aqui sentadinha pra fazer minha rotina de skincare. Tô com uma espinha gigante aqui, faz parte, né? Enfim, vou começar a fazer minha rotina de skincare. E eu quero explicar algumas coisas pra vocês. A gente já organizou a casa, já tá tudo organizado, as malas estão fechadas. Só falta fechar uma mala porque eu preciso guardar essa bolsinha aqui de rotina de skincare, né? Aquela mala ali que eu vou despachar ela. Mas a mala de mão tá tudo certo. A gente... Uma amiga nossa vai vir buscar a gente aqui em casa. Ela vai levar a gente na estação. Aí da estação, a gente vai pegar os trens. A gente até pensou em contratar algum serviço pra levar a gente pro aeroporto. Mas a gente quis ir mesmo de trem. Então a gente vai passar perrengue. Porque querendo ou não, são quatro malas que a gente vai ter que levar. Ainda bem que o horário que a gente vai não é um horário de pico. Então não vai tá tão lotado. Vai tá mais tranquilo pra gente ir. E sobre as minhas plantas, eu fiz aqui uma gambiarra aqui de rega. Eu fiz um buraquinho. Eu assisti um vídeo, acho que era a Horta do Dichan, alguma coisa assim. Ela tava ensinando, né? Como é que faz a rega, não sei o que lá, de gotejamento. Eu tentei fazer aqui. E espero que dê certo. Que minhas plantas não morrem. Porque a gente vai ficar no Brasil 40 dias. Vamos ficar 40 dias. Vamos voltar para o Japão. Porque eu tenho guia marcado de agosto até dezembro. Vai ser muito bom também. Porque vai ser um teste pra gente ver se realmente é o que a gente quer. Voltar pro Brasil. Como que tá o Brasil. Querendo ou não, já faz seis anos que a gente tá fora do Brasil. Então a gente não sabe, né? Como que tá as coisas. Não sei como que vai ser. A gente vai lá pra sentir, ver a família também. Então isso é muito ruim, né? A gente sente bastante isso. Então a gente vai curtir a família. Vamos curtir os amigos. Curtir as coisas do Brasil. Enfim. A gente vai mostrando tudo. Vamos gravando tudo pra vocês. E vai ser muito legal essa experiência. Vai ser muito boa. Eu e o Gabriel, a gente tá empolgada, né? A gente fica com dózinho de deixar a nossa casa aqui. Porque, gente, depois que você tem sua casa, é difícil você ficar na casa dos outros. Tipo, eu falo dos outros. É da família. É, porque a gente vai ficar mais na casa da minha sogra do que na casa da minha mãe. Mas, tipo assim, querendo ou não é, né? Não é nossa casa, né? Então a gente fica meio assim, né? Mas a gente tá... Tá assim, estamos muito felizes. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com um pouquinho de dózinho de deixar a nossa casa, sabe? Mas espero que as plantas fiquem bem, que dê tudo certo. Daqui a 40 dias a gente tá de volta. E vai ser muito boa essa experiência, né? Então eu vou terminar de me arrumar aqui. O Gabriel vai lá jogar o lixo, trazer a bicicleta aqui pra cima também. E é isso, gente. Então, enquanto a Kimi vai se arrumando lá, eu vou jogar os lixos fora. Porque a gente não vai deixar nenhum lixo aqui em casa. E aqui, ó... Tá vendo? Tem um monte de lixo pra gente jogar. Então eu vou lá na rua, lá, jogar o lixo. E também tenho que trazer a bicicleta. Porque é a bicicleta, eu vou deixar aqui nesse quarto. Inclusive, coloquei uma toalha em cima do meu computador ali, ó. Pra não ficar entrando muito sol, muita iluminação. Então eu vou jogar as coisas fora lá pra deixar tudo limpinho aqui. Então tem as latinhas, tem as garrafas pets, tem o lixo de queimado, tem o lixo de plástico e tem o lixo de papelão. A gente já deixou tudo separado e é só jogar agora. Olha a situação que tá aqui. Tá cheio de mala aqui. Eu tive que deixar o lixo ali e a Kimi teve que passar pra mim. Porque não tem condição. Olha quanta lata, você é louco. Esse lixo, papelão. Eu tava falando pra Kimi que a gente tá indo pro Brasil, deixando a casa aqui. A gente nem foi, mas já sente uma saudade da casa já. Porque aqui no Japão foi a primeira casa que a gente morou junto, né. E a gente se apega, né, às casas, né. Tanto a primeira casa que a gente morou aqui no Japão, quanto essa que a gente tá aqui mais de cinco anos já. E por mais que eu tô indo pra casa dos meus pais, pras casas dos pais dela também, não é a mesma coisa, né. A gente não vai ter a mesma privacidade, não vai ser, a gente não vai ter o mesmo conforto. Porque querendo ou não, aqui a gente faz as coisas do nosso tempo, né. E lá a gente vai ter que respeitar o tempo deles, né. Na hora de acordar, na hora de dormir, a questão de barulho. Ou fazer as coisas que a gente quer fazer pra comer, então fica mais difícil mesmo, né. Então deixa eu jogar esses lixos aqui, pronto. Mas por outro lado também, eu estou bem ansioso pra ver a família, porque querendo ou não, faz seis anos que eu não vejo os meus pais, faz seis anos que a Kima não vê os pais dela. E essa saída pro Brasil, né, que nem eu falei pra vocês, a gente tá indo a passeio. A gente vai ficar mais ou menos 40 dias no Brasil. Eu acho que vai ser muito importante pra gente decidir se de fato a gente quer um dia voltar pro Brasil. A gente vai fazer esse teste, e eu acho muito melhor fazer esse teste de 40 dias, do que a gente voltar definitivo e acabar se arrependendo e ter voltado e não ter se adaptado novamente, né. Então vai ser uma experiência bem diferente pra gente conhecer o Brasil novamente, pra ver como as coisas estavam, porque eu sei que mudou bastante coisa. Eu tava quase esquecendo, eu vou colocar a bicicleta dentro de casa, porque aqui no Japão agora tá entrando verão. E no verão tem muito taifu, aquele estufão, né, que venta muito junto com chuva. E se eu deixar a bicicleta no tempo, pode ser que ela voe. Se vier um taifu muito forte, ela voe, e como a gente não vai estar aqui pra recolher, perigoso a bicicleta ficar jogada no meio do estacionamento. Então a gente vai deixar a bicicleta dentro de casa. Então eu vou pegar ela aqui e deixar ela lá dentro de casa. A Kima tem uma janelinha ali, ó. Só me observando. Não dá pra ver ela ali. Ai, Jesus. A gente vai ficar com saudade dessa vista por um tempinho. É 40 dias, mas a gente vai ficar com saudade daqui. Vocês que já moraram no Japão e hoje estão no Brasil, como que foi essa adaptação de vocês? No começo foi difícil também se adaptar novamente no Brasil? Porque o Japão é totalmente diferente no Brasil, né, a questão cultural, a questão de segurança, a questão das pessoas serem muito educadas também quando vai ter um atendimento. Então eu sei que eu vou sentir bastante diferença nisso. Eu sei que os preços no Brasil estão absurdos. Mas a minha preocupação maior no Brasil, eu acho que é a segurança. Ali. A Kemi. Bora lá, levar a bicicleta ali. Vai lá, agora você me mostra o muque. Ixi, acho que eu vou precisar tirar aquela mala também. Qual? Essas duas, eu acho. Não, acho que eu vou arriscar toda a parede ali. Bom, eu vou deixar a bicicleta aqui nesse cômodo. A gente deixou aquela janela ali, ó. Meio aberta pra Monstera, né, que é essa planta que a gente tem aqui, poder pegar um pouco de iluminação. O computador eu coloquei uma toalha, porque eu não sei se o sol da tarde, o sol vai virar. E vai bater ali. Então eu deixei ali uma toalha ali. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente fez. Eu assisti um vídeo no YouTube, eu acho que era Horta do Dicham. Alguma coisa assim, o canal do YouTube. Ela fala bastante sobre plantas, essas coisas assim. Ah, eu achei muito interessante esse método. Então, eu adquiri aqui. Eu espero que dê tudo certo. Então, como que funciona? Essa garrafa aqui, ela tem um furinho aqui embaixo. Dá pra ver, ó. Eu tô apertando, ele tá saindo. Tá vendo? Aí, como que funciona? Eu deixo ela encaixadinha aqui, né. Aí, aqui na parte de cima, eu vou regulando. Quanto mais eu deixo ela aberta, ela sai mais água. Então, eu deixo ela mais ou menos pra que ela ficasse gotejando, ó. Que agora não dá pra ver muito bem. Mas, tipo, ela fica gotejando, sabe? Então, esse foi o método que eu vi lá. Então, eu espero que dê certo. Usei essa técnica nessas três aqui. Usei nessa daqui. E também na Monstera. Na Monstera também tem uma garrafa maior, tá vendo? Então, eu espero que dê tudo certo. Foi um pouco difícil na hora de regular aqui, sabe? Eu achei um pouco difícil. Mas, eu espero que dê tudo certo. Aí, pelo menos, elas vão morrer. Porque olha como elas são lindas. Olha isso, que coisa linda. E aqui nesse apartamento, tem esses negocinho aqui, ó. Que ele entra ar. E ele tem um filtro, tá vendo? Então, eu vou deixar todos eles abertos. Porque a janela vai ficar tudo fechado, ó. Vai ficar fechadinha a janela. Aqui também tem outro. Cada cômodo tem um. Inclusive, é aqui. Aqui também tem, ó. Naquele cantinho lá atrás da Monstera. Aqui, ó. Ali. Ali também tá aberto. Então, até estranho ver a bicicleta aqui dentro. Mas tá tudo organizadinho. Ah, inclusive, já também desliguei o gás. A água da máquina também já desliguei. Então, já tá tudo desligado. A gente já fez o check-in online aqui. Já tá aqui já. Nossas passagens tão aqui. Chegar lá é só passar o QR Code. Sim. Agora eu vou fechar aquela mala. Finalizar as coisas aqui. Daqui meia hora eu saio de casa. Sim. Enfim, já estamos aqui. Vem aqui, vida. Tô indo. A gente já tá pronto. Agora tá dando quase horário. Ela já vai vir me buscar. Eu pedi pra minha manicure. Minha amiga, né? Ela vai vir buscar a gente aqui. Aí ela vai deixar a gente na estação. Né? É isso aí. É porque ela tem um carro grande, né? E como a gente tá com bastante mala, aí vai facilitar pra gente. A gente vai pagar pra ela. Sim, aí ela foi que eu não precisava de nada. Mas mesmo assim eu vou pagar pra ela. Porque ela tá fazendo um favor, né? Aí a gente vai pra estação. Da estação a gente vai pra Osaka. E chegando em Osaka a gente vai pegar um outro trem pra gente ir pro aeroporto. Então no meio do caminho também acho que a gente vai comer. É que as malas estão mais cheias por causa de presente pra família. Porque nossas coisas mesmo que é uma mala pequenininha é a minha mala, né? A gente tá levando aqui umas sete trocas de roupa pra cada um só. E a gente vai lavando lá. Ah, e se precisar comprar alguma roupa lá no Brasil a gente compra. Porque a gente não tem tanta roupa aqui no Japão. É. Mas é mais pra gente pra família. Por isso que as malas estão cheias mesmo. Mas enfim, vou atualizando vocês aí. Então, vocês vão ver a casa aqui, ó. Agora eu te dar que só 40 dias vocês vão ver. Agora eu te dar que só 40 dias vocês vão ver. Vocês vão ver muitos vlogs no Brasil. A gente tem muitas coisas que a gente quer comer no Brasil. É pastel de feira, é caldo de cana, coxinha da padaria real lá em Sorocaba. É verdade. Churrascaria, rodízio de pizza, churrasco. É só comida. É muita coisa que a gente quer fazer no Brasil. A gente quer conhecer alguns lugares também. Tô tentando convencer aqui a ir pro lado de paraquedas também. Ai, gente, eu não sei. Não sei se tem estômago pra isso. Então acompanha a gente aí. Se inscreva no canal, né? Deixa o seu like. E vai acompanhando agora o resto da nossa viagem até chegar no Brasil. Ela já chegou. Então a gente vai lá. Tchauzinho casa. Daqui a 40 dias a gente volta. Chegamos aqui da estação da cidade onde a gente mora e a Kemi tá ali, ó, comprando os tickets pra gente ir direto pro aeroporto, né? A gente vai dar a saída, se não me engano, daqui. Vai pra passar por Kyoto. E de Kyoto a gente vai pro aeroporto de Kansai, né? Que é o aeroporto internacional de Osaka. Então ela tá comprando ali. E a gente vai esperar aqui mais ou menos uma hora, que é o tempo do trem chegar. Por isso que a gente tá saindo mais cedo de casa também. Porque o nosso voo, ele é de noite. E agora são meio-dia e quarenta e oito. Então tem tempo. Dá pra gente ir devagarzinho. Dá pra gente comer alguma coisa também no caminho. Então a gente saiu mais cedo justamente pra gente chegar lá com uma margem de tempo bom. Porque antes de chegar, horas adiantadas do que um minuto atrasado. E aí, deu certo aí? Deu certo. A gente vai de Kyoto, depois pra Osaka. Então é isso mesmo que eu falei pra vocês. Então a Kemi já comprou aqui os tickets até o aeroporto. O melhor trajeto. O melhor trajeto, né? O cara ajudou a Kemi a escolher aqui. Ele tava aqui com ela explicando qual o melhor trajeto pra gente poder fazer hoje. A amiga da Kemi que trouxe a gente aqui, ela ficou com dó da gente. A gente tava indo viajar. Falei assim, como alguma coisa precisa ficar com fome. E deu pra gente. E como a gente também não quer comer no aeroporto, também não pode levar no avião. Então a gente já vai comer agora, tadinha. É que a gente não almoçou ainda, né? Tadinha, ó. Você vê, ó. Ela até riscou o preço aqui, ó. Dá pra ver, né? Mas, tipo, pra não conseguir ver, né? Toitada. Enquanto a gente espera aqui, ó, bem na frente tem um 7-Eleven. E deu no que a Kemi queria, né? Ela foi lá ver algumas coisinhas pra beliscar. Um suco, alguma coisa. Porque comer, a gente acabou de comer o pãozinho. Que eu mostrei pra vocês. Ela tá com sede. Acho que ela pegou um suco. E algum, acho que um chocolate pra ela. Um Snickers. Ela tá bem aqui, ó. Amelhante. E aí? Peguei um suquinho. Peguei um suquinho. Que suco que você pegou? Suco de verduras? Não, de laranja. Ah, suco de laranja. E um Snickers. Chocolateinho. Chocolateinho, né? E a gente já veio aqui na plataforma. Nosso trem é aquele dali, ó. De 1,46. A destino Kyoto. Em Kyoto a gente vai pegar um que vai direto pro aeroporto de Kansai. E aqui estão nossas malas. E aí? Como você tá se sentindo? A gente tá longe ainda. Nem saímos da cidade, a gente mora. Pra quem não sabe, a gente mora na província de Kyoto. Só que a gente mora mais no interior. Então por isso que a gente tem que fazer todo esse tramo, sabe? Acabamos de chegar em Kyoto. Agora a gente vai pegar outro trem que vai pro aeroporto, né? Então a gente vai pegar aquele dali, ó. Que é o Haruka 39. Sai 3,30. 3,60. E olha que belezinha. Ele é personalizado da Hello Kitty. É muito fofinho, né? Olha isso. O bom dele é que ele vai direto pro aeroporto de Kansai. Que é o aeroporto que a gente vai pegar o nosso voo. O bom que aqui tem um lugar pra gente colocar a mala. Não é em todos que tem, né? Mas esse daqui tem. Então a gente vai colocar as malas aqui. Deixa que eu seguro o ferro aqui. Acho que cabem as três aqui embaixo, né? As maiores. Cabe. Aê. 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 Vai? Foi. Beleza. E aqui? Os dois balcos que bonitinhos. É, da Hello Kitty. Pra vocês verem o quanto é longe. Olha, a gente tá aqui. E o aeroporto é aqui. Vai ser mais ou menos 1h20 agora. De viagem até o aeroporto. E já chegamos aqui no terminal. A gente vai pegar o nosso voo aqui no terminal 1. Inclusive naquela placa ali já tá o nosso horário. Então a gente vai ficar pra lá. Ainda a gente não vai fazer o check-in. Porque tá muito cedo, né? Agora são 5 horas da tarde. O nosso voo é quase meia-noite. É, quase meia-noite o nosso voo. E como a gente ainda não almoçou. Aqui no aeroporto tem alguns restaurantes. E a gente vai comer lamen. Nesse Kama Kura Lamen aqui. Que é muito gostoso. A Kemi foi pedir pra nós lá na frente. E eu já reservei uma mesa pra gente aqui. Ela deixou as malas dela lá. E eu deixei as minhas malas ali, ó. Do outro lado dali. Então a gente vai comer antes de embarcar. Porque afinal de contas, até a gente poder despachar as malas grandes. Faltam 3 horas. Então a gente já vai comer. Pra depois a gente ficar com fome. Aí eu peguei aqui karagi, que é esse frango frito. Eu peguei esse lamen aqui, que tem com ovo. A Kemi é igual o meu. Só que a diferença da Kemi é que além do lamen, tem o gyoza ali também, né. É isso que a gente vai comer hoje. Tem uma telinha que separa a gente aqui, ó. E não tem como tirar. Por causa da crise sanitária. Eles se deixaram assim nos aeroportos, tá vendo? Tudo tampado. Então a gente vai comer aqui. Depois a gente vai dar uma voltinha. Daqui umas 3 horas a gente vai despachar as malas. É bom fazer as coisas na tranquilidade. É. A Kemi não sei se vocês ouviram, mas a Kemi falou que é bom fazer as coisas na tranquilidade. Porque a gente teve tempo de sair em casa em paz. De vir em paz pro aeroporto. De comer sossegado. Depois de despachar as malas. Por isso que foi bom o nosso voo ter sido de noite. E aqui nessa área aqui, ó. Tem área pra pesar. Aí o Gabriel tá pesando aqui. Deu 22. Ok. A gente pesou em casa também, né? Pesou. Tá tudo certo. É. Só pra confirmar mesmo o peso. Gente, é o seguinte. Deixa eu vir aqui no lugar mais claro aqui. Deixa eu atualizar vocês. Agora são 8h50 da noite. A gente já fez... A gente fez check-in online, né? A gente passou mais rápido por conta do check-in online. Despachamos nossas malas. Passamos na imigração. Tivemos que preencher um papelzinho. Dizendo que a gente ia voltar menos de um ano. Deu tudo certo. Agora a gente vai ficar esperando até as 11. Porque as 11 começa a chamar. Então 11 horas a gente vai começar a embarcar, né? Isso. E agora a gente vai ver se a gente encontra alguma coisa sobreliscar. Porque tá tudo fechado aqui, né? Tá tudo fechado. Porque por ser de noite agora... É que por ser de noite agora, tá tudo fechado. Então agora já são quase 9h da noite. Falta 2h praticamente por embarque. Então acho que as lojas já estão fechadas já por causa do horário. Então a gente vai esperar, vai ver se acha alguma coisa. E depois vai embarcar. Depois a gente só vai chegar agora em Dubai pra voltar a falar com vocês. Sim, mas olha... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tranquila mami que me dize Se tu papi te paga todos los piles Estoy pronto para darte miles Para asegurarte que yo te puedo cuidar Es que no quiero gastar Ni un segundito más investigando tu perfil Escucha que te quiero aclarar Ele es la única con la que quiero estar Tranquila mami que me dize Si nos vamos de clube Te llevo palpear A gente acabou de entrar no voo aqui Olha que bonito essa telinha aqui, ó Os outros que a gente foi não era assim, né? Emirantes Emirantes, né? Bonito, né? Aí ele tem as aeromoças ali na frente, ó Da Emirantes E aí daqui a pouquinho a gente já vai decolar E daqui a pouquinho a gente já vai decolar E aí aqui ó, tem outro avião ali Aí a pista toda acesa Então daqui a pouquinho a gente vai decolar E daqui a algumas 10 horas a gente chega no Dubai É que não quero gastar Ni un segundito más investigando tu perfil Escucha que te quiero aclarar Eres la única con la que quiero estar Tranquila mami que me dize Si tu papi te paga todos los biles Estoy puesto pa' darte miles Pa' asegurarte que yo te puedo cuidar Es que no quiero gastar Ni un segundito más investigando tu perfil Escucha que te quiero aclarar Eres la única con la que quiero estar E chegou o nosso prato aqui Eu pedi um vinho Aqui eu me pedi um suco de laranja Aí aqui tem água Aqui tem os talheres, um pão Aqui tem frango com batata Aqui tem um bolinho, eu acho Aqui uma salada de grão de bico Aqui tem manteiga, paninho pra limpar a mão E tem chocolate Esse aqui é a nossa janta E agora são exatamente 1h16 da manhã Já saímos do Japão inclusive Estamos mais ou menos aqui ó Passando por Xangai E depois a gente vai parar aqui ó Em Dubai Então a gente vai comer aqui E boa noite pra vocês Até amanhã Escucha que te quiero aclarar Eres la única con la que quiero estar Tranquila mami que me dices Si tu papi te paga todos los biles Estoy punto pa' darte miles Pa' asegurarte que yo te puedo cuidar Es que no quiero gastar Ni un segundito mas investigando tu perfil Escucha que te quiero aclarar Eres la única con la que quiero estar Música Gente depois de quase 11 horas de voo chegamos em Dubai Estamos aqui na fila pra gente trocar um pouquinho de dinheiro Porque a gente viu que tem algumas lojas abertas Eu não imaginei que ia ter algumas coisas abertas Então a gente só vai dar uma olhadinha por aqui E vai ficar por aqui 5 horas 5 horas né A gente vai ficar por aqui 5 horas Entramos em uma loja aqui Olha isso gente Milka Um monte de coisa da Milka É cookie da Milka com chocolate Gostoso né Nossa parece muito bom Aí pra lá a gente viu caneca e imã Olha tem mais coisas aqui Acho que vem Kinder Bueno dentro Olha aqui também Aqui a gente viu as canecas Canecas e imãs A gente só não vai comprar o imã aqui Porque a gente não vai Está visitando né A gente está passando pelo aeroporto de Dubai É Quando a gente vem a gente compra né A caneca de Dubai que bonita Posso levar a caneca Bonita né caneca Gente do céu Olha tanta coisa da Milka Meu Deus Isso eu nunca vi na minha vida Gente do céu Olha isso Ai meu Deus Aqui tem Da Kinder Ai esse daqui a gente já comeu Esse é gostoso Ai que bonitinha Ai que bonitinha Inclusive a gente está gravando para vocês no YouTube Ai é tudo de Dubai Vida eu não sei você Mas eu achei que os preços aqui é bem parecido com o do Japão São parecidos A gente está fazendo a conversão aqui Aqui eles usam dólar e tem a moeda deles também que é AED né Nem sei como que é o jeito que eles pronunciam Mas tem nos dois preços né Moeda local E em dólar E a gente fez a conversão Deu os preços mais ou menos parecidos com o que a gente compra no Japão É com o do Japão Não deu tanta diferença Tem Nutella também É mesmo Nossa Senhora Que o paraíso dos doces Porque olha lá Tobelone Gente do céu Olha que lindo né Este coqueiro dourado É acho que aqui vende joias Todas as coisas de ouro vende aqui Vamos dar uma olhada meio por perto ali Eu nem sei se eu posso estar filmando aqui né Deixa eu tirar o zoom aqui Olha só Aí aqui vende algumas joias tá vendo Corrente 22 quilates E aqui tem várias outras lojas ó De todos os lados A Kemi tá encantada ali ó Tem que tirar ela dali Gostou? Quer uma? Não Não? Não Duvido E aqui o que tem? Olha que bonitinho Umas lâmpadas Umas camelo Esse é bonito hein Pra dar de presente Pra dar de presente Pra dar de presente é bonito né? Lâmpada ó Tá vendo? Tem uns camelozinhos aqui Eu acho que esse eu gostei Pra dar de presente Olha esse aqui Com coqueiro E com o camelo vida O que você achou? Tem uns elefantezinhos também ali ó Bonito Pra dar de presente Passa ali pra você ver Deixa eu dar uma volta aqui É melhor pra mostrar Aqui ó Esses elefantes eu achei bonito O que que é? Ah Ima Olha esse aqui O globo Que bonito Nossa que lindo A gente devia ter feito stop over Stop over Verdade Olha aqui que lindo Esses negócios As torres né Que são gigantes aqui Olha a garrafinha Ficou bonita Enfim Agora são que horas? Agora são sete e meia Daqui uma hora e meia Nosso voo já sai Sim Aí a gente tá esperando aqui Sentadinho Bem de boa Já escoveu o dente Laveu o rosto A gente até pensou em entrar Numa sala VIP né Porque a gente tem um cartão Da Avisa Só que daí É porque quando a Kemi chegou aqui no aeroporto Ela viu muitas lojas diferentes De Dubai Então ela queria entrar em todas as lojas Então a gente ficou um tempão Olhando as lojas Porque é muita novidade né Até para mim Tem muita coisa que a gente nunca viu aqui É diferente É diferente Das coisas que a gente vê no Japão Então a gente perdeu muito tempo Ficou umas duas horas Andando para cá E para cima e para baixo Olhando as lojas Então como o voo vai sair daqui Uma hora e meia Não compensa a gente gastar uma entrada Duas entradas no caso Na sala VIP É Para ficar lá uma hora só Meia hora Porque daqui a pouco também Vai começar a chamar para embarcar Sim Então a gente acabou ficando aqui mesmo E não gastando a sala VIP É Eu acho que vai ser interessante Talvez a gente pegar em Guarulhos É Na hora que a gente estiver voltando para o Japão Talvez a gente use em Guarulhos Porque a gente vai chegar muito cedo no aeroporto Talvez a gente fica lá para comer alguns petiscos É E o nosso voo é de madrugada É Daí a gente mostra para vocês como que é A gente já chegou aqui no voo Estamos indo direto para São Paulo agora A Kemi já está se ajeitando ali O voo que a gente veio de Osaka para Dubai A gente veio de noite né Agora a gente vai voar de dia Olha lá fora como que está Está bonito o dia hoje A gente vai conseguir ver as nuvens hoje né Aqui na frente tem monitorzinho como sempre Monitorzinho que a gente consegue assistir filme Consegue jogar jogos Aí o bom também ó Tem tomadas também aqui também Não tem cabo USB Então a gente consegue carregar celular Carregar as coisas E relaxar Aí tem a mesinha aqui também Na hora da gente comer a gente abre a mesinha aqui para comer E é isso Chegou a nossa primeira refeição aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu peguei aqui uma cerveja Aí que vem a água Isso daqui Deixa eu ver o que é É uma barrinha de cereal Esse daqui É os talheres Aí aqui tem uma saladinha com queijo Aqui tem uma salada de frutas Uma bolachinha aqui Manteiga Aí tem esse pão sírio E aqui embaixo Eu não sei o que é ainda Abre aí Olha lá Olha que gostoso né Esse é bom Ele parece que é frango Aí tem tipo um espinafre Aí aqui tem tipo Não sei se é um feijão branco E aqui um croquete Não sei o que que é O que que é o seu? O da Kemi É só um do prato principal Que é... Vamos ver Olha só Que gostoso Adorei Não sei explicar para vocês o que que é Mas tem bastante coisa ali Parece uma panqueca Como espinafre Vamos lá 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 Vamos lá